Fala galera, beleza? E vamos para a parte 2 do Fusca Rettmiller, desse clássico alemão, que nós fizemos toda a reestilização. E para quem não assistiu a parte 1, que foi muito bacana, o carro realmente reviveu das cinzas. Dá uma olhada só como ele chegou. E eu vou deixar para vocês o link acima ou na descrição do vídeo, para vocês acompanharem a parte 1, que foi muito legal, processo de restauração e transformação desse modelo, que é um clássico e que todo mundo acha que tem aquele capô dianteiro que foi colocado na traseira, mas não. Esse realmente saiu de fábrica sim e nós fizemos todo o redesenho da chapa, tudo em lata. É isso aí pessoal, já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, nós já estamos chegando a 100 mil inscritos e conto com vocês nessa força aí, para continuar mantendo e fortalecendo o nosso canal. E para vocês agora, aquele momento do Fusca detalhado, pronto, e quero saber o que vocês vão achar desse clássico e esse modelo que ficou um espetáculo. Então, vem comigo! Tchau! 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 que lindão e a característica mais clássica dele é esse para-brisa reto e a traseira que é toda redesenhada esse carro é 100% feito em lata dá uma olhada só lindo né bom começando pela parte externa nós temos essa pintura preta com marrom olha o brilho dessa pintura ficou bem clássico e bem harmonioso os pneus canelinha olha só para estão com a pintura em dois tons e o cromado as partes externas toda cromada com essa pestana do farol para o olho de boi esse fusca é um fosca 1963 a carroceria e foi toda reestilizada e restaurada pintura tapeçaria mecânica elétrica tudo essa saia de roda que é maravilhosa e traz esse fechamento que parece que essa traseira mais forte né mais robusta inclusive com a mecânica toda refeita olha só as peças pintadas cromadas e a lata toda em marrom e para combinar com o interior que ficou todo charmoso eu vou mostrar agora esse interior é um tom bem mesclado olha que lindão com bolsão os frisos de acabamento e esse botão aqui que é bem legal que é o do vidro elétrico você dá um toquezinho para cima o vidro já sobe ele possui um vidro inteiriço as portas são todas redesenhadas dá uma olhada só que lindo e toda a parte interna em marrom nesse tecido mesclado com o vivo preto lindo demais painel também com todas as grades pintadas em marrom o som retrosound você pode escolher a cor e bluetooth olha só esses botões também de volksburg porta-luvas também pintado e na parte traseira nós temos os falantes cinto segurança também tudo em marrom vive vou mostrar o porta-malas para vocês dá uma olhada só porta-malas todo revestido em carpete também bucle igual interior com a capa de proteção dos fios para deixar uma estética também bem mais bonita capa do triângulo chave de roda olha só o tanque que esse tanque do mais antigo ele é mais aparentão mesmo e a capa do step com também o pneu firestone todo pintadinho em duas cores dois tons show em carro tá espetacular vou mostrar agora o fechamento da capota desse carro que maravilhoso que fica também com a capota está aqui um envelope de cobertura que nós colocamos ele é preso com botões tá e você pode soltando os botões e olha só é só puxar para cima com uma mão você consegue trazer toda a capota ela tem esses frisos aí que são cromados né com junto com o visor traseiro esse acessório que fica embutido capota e dá uma olhada só na parte interna e eu acho maravilhoso e esconde toda a ferragem estrutura e travou trava de segurança já tá pronto e o vidro veda muito bem ó aqui nós temos uma calha para que a água escorre caia para fora mas olha que acabamento bacana que fica do carro é isso aí pessoal dá uma olhada só como que fica com a capota é um tecido canvas importado acabamos de subir ela tem umas dobrinhas ainda já já ela estica perfeito e olha só o tecido com a calha e a parte interna toda revestida show é isso aí mais um fusquinha que vai ser entregue para o cliente que ficou maravilhoso e de acordo com as exigências show o que é isso aí eu vou 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 Tchau. 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 E é isso aí pessoal, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é o que eu sempre falo, né? Cada cliente gosta de personalizar e deixar o carro do seu jeito e isso que é gostoso, né? Por isso que nós vamos em encontro de carros antigos, tem aquela diversidade de cores, de acessórios, de carros diferentes, de anos, de modelos que é show, né? Parece um parque de diversão e inclusive convido vocês a virem conhecer a nossa empresa, ver os modelos que nós fazemos e todos esses serviços que cada dia é um desafio para nós e uma satisfação em realizar sonhos. É isso aí galera, valeu! Trocar autos antigos!